Policiais lotados no Cipetran, o batalhão de trânsito, mas esses homens também trabalham com o trabalho de polícia normal e efetua a prisão de um homem que estava usando drogas e aparentemente cabo também vendendo. A gente recebeu uma denúncia dos populares ali do Marquês, da Praça do Marquês, que tinha vários elementos usando o uso de entorpecentes na praça e ao mesmo tempo comercializando. Quando a gente chegou a fazer a abordagem, inclusive tinham vários menores, quando a gente chegou a fazer a abordagem, esse que a gente trouxe para cá, o Marcel, ele correu com a mochila e a gente conseguiu capturar ele e encontramos com ele uma pequena quantidade de droga, maconha e uma quantia de dinheiro que se caracterizava o tráfico. Então está aí o nome dele, Marcel? Marcel. Então o Marcel preso na Praça do Marquês com entorpecentes. Diz ele, o cabo já está informando que é residente na Matinha, ali nas proximidades da Rony. Portanto a prisão deste homem, agora ele já está aqui para conversar com o delegado e se explicar por que estava com essa droga, segundo ele, só para usar. Mas o dinheiro já diz tudo, dinheiro trocado, caracterizando, portanto, a venda da substância. A prisão de Marcel, é Marcel? Marcel. Do Marcel, residente da Matinha. Preso por policiais. Cipetã. Na lente. E estou na tela da Poderosa TV Antena. 10. Tchau. Tchau. Obrigado.